Aí você vê, uma idosa aqui na minha cidade, que sempre trata os pombinhos, o cachorro, entendeu? É uma coisa muito especial, não é qualquer um que faz isso não, né? Uma senhora muito boa, entendeu? Por Deus, minha senhora, que um dia vai virar uma santa. Não é qualquer um que faz não, tem muita gente que usa aí o dinheiro pra jogar fora, com drogas, cigarros, coisas, bebidas. Aí, ó, também tem uma mulher com Deus, Jesus Cristo, uma mulher boa. Ó, essa mulher é uma saúde. Olha pra vocês verem, olha pra vocês verem. Tá tendo até esse bicho aqui de estimação, de necessidade. Olha pra vocês verem. Olha, olha que tanta de bombinha em volta da mulher. Olha pra vocês verem. Essa mulher aqui, ó. Tem gente, tem gente que não faz isso. Tem gente que pensa só em bebida, cigarro, as coisas. Olha, tá tendo até o malzinho, ó. Olha pra vocês verem. Olha que tanta de bombinha em volta da mulher. Olha pra vocês verem. Olha pra vocês verem. Olha aí, ó. É uma coisa muito bonita se vê. Muito bonita mesmo, de verdade. Essa senhora aqui, um dia, ela faltar, ela vai chegar na mão do terno lá em cima. Vai virar uma santa. Entendeu? Uma santa. Pretetora dos bichos. Entendeu? Eu sou um pai de santo. Eu sei o que eu tô falando. Olha pra vocês verem. É uma coisa excelente. Muito bonita, ó. Aí, ó. Uma coisa que... Vale a pena assistir um vídeo desse. Entendeu? Ó. Muito excelente. Olha pra vocês verem. Os cachorrinhos, ó. Esse cachorro. Olha, ó. Essa é a pipoca. Aí, ó. A pipoca já foi atropelada, já assarou. É. Ela foi atropelada, já assarou. Entendeu? Nós chamamos de poquinha. Aqui o tamanho do cachorro. Essa mulher aqui, ó. Mulher de ouro. Todo dia. Todo dia ela vem aqui. Todo dia. Sabe o que é todo dia? 19 anos. 19 anos. 19 anos. Não é 19 dias não, gente. Entendeu? Olha pra vocês verem. Coisa bonita. Olha pra vocês verem. Eu acho. Tanto que ela tiver força, ela vai fazer isso. Vamos ver quanto eu vou viver mais. Só com 80. Só com 80. Mas ela vai virar mais de 100 anos. Olha, eu tenho 36 anos. E olha, eu quero ver essa mulher aqui, ó. Com cento e tantos anos. E ela vai vir, quer ver ela aqui, ó. Ela vai vir aqui. Eu tô filmando, eu tô filmando esse vídeo aqui, por exemplo dela, exemplo dela, esse vídeo aqui, entendeu? É uma pessoa muito boa, especial.